Música Eu venho de um lugar onde esse tipo de cor Onde até a tristeza pula de alegria, terra de paz e amor Eu venho de um lugar que encanta tanta gente De povo, escuta, lento, de color, em rumo, neve, todo mundo desanchente Meu canto leva o encanto desse lugar Lugar onde o maior tesouro é o estado pro mar Bahia, igaça e muqueca, cocada e tem muito mais Tem biscoito, queijo, bolo, leite no café Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Oh, you know